E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Não me define, nem título me define Tá vendo quando eu rimo a levis que até metralha Até porque os amigos que eu incentivo Vai botar o egg e passa por cima em qualquer batalha É, nem qualquer batalha, mas acho que não aguenta Porque só a guima metralha, mas minha guima é P90 Cê não entendeu, agora que eu já brinco Minha guima é P90, você é metade, a sua é P45 Talvez porque equivale, o meu metade vale todo o seu freestyle 45 e 90, esse é o tormento Não conta com o covo no cu da galinha, porque tá no 45 do segundo tempo Então bora lá, que speed foi esse C Tentou guimar só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo, eu matei no primeiro No primeiro round? Com rima decorada que não é underground Sério mesmo, mano, você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Pois é vermelho e é azul Como é que eu copio, vai tomar no cu Foi aqui, mano, o Detroit, agora eu mando se fuder Era pra você ser o Sonic, mas esqueceu de pôr O Sonic, sério, é persiprosa, por quê? Como é que fala? Por isso cê é não prosa Até porque, meu mano, o mundo não é cor de rosa Você é o Tigari, sei o Penelope charmosa Não, não, você não é Penelope charmosa Vendo você na minha frente ser a Penelope horrorosa Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal É o meu slogan, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Pra começar minha linha, aqui não é o seu lugar Cê tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma visão boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar sua alvaestima Amassar no chão, pisar nela e incinerar E agora cê vai entender como funciona, tá ligado? Que cê arruma o B.O.São pra segurar Então agora eu vou ter cinturo B.O.São Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho no pão e eu de um terraço Mas eu trabalho rima no assunto sério Até porque eu sou um papo reto na veia E hip hop esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra Tem mãozinha rima no assunto que cê quiser Mas toda a rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando meu enredo Revolucionário que nunca fiz ou no gueto É literatura branca, me cedo a ser preto Tô, 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 tô E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Caralho Você acha que eu não rio assim Tô porque eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui Eu tô no topo e eu sou pleno Você lembra quando você falou No poliseu Me desculpa pra vida Eu tô com dor da cena O guiço tinha aula Não você é o outro professor Cê tá ligado Eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda, é bunda Começa a perder aí Quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado Se os agregos é progredo Não adianta Cê tem militância Cê não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indendas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Se tu índia é minha militanta Não se limita a minha presença Tô fugindo Tô roubado Cadê tua ponte Porque você não encala Eu só deixo medo Quando eu tenho medo E arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz Você tá aí metendo o louco Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Que eu tô te acampelando Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer E se fuder tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá risco Você só tem militância Quando ela te convém Não 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 Você tá falando Que eu tenho militância Tô quando convém Pra viciar um arrombado Você vai tomar uma cota Depois contra a denuncia Eu vou dar uma visada Pra mim Você tá atrasado Como assim a militância Como me convém Realmente agora A denuncia cala A pergunta que não quer Que ela ajuda Aquele nazista Acaba aqui A tua militância Foi só na sua fala Não Não Porque eu não tô militando Eu não tô pagando O que eu não consigo ser Esse papel É você que tá façando Eu tô dando uma aula Pra você aprender Tá ligado Que agora você se perde E agora Você já vai se fuder Eu não faço tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha Dá um continho pra você Como assim Eu não entendo Sua rima Fui onde você trabalha Na hipocrisia Não sabe o que é sábio Ele sabe o que é sábio Não precisa na mente Fala tudo o que ele sabia Eu tenho que te explicar Uma parada Seu ego tá muito acima E por que ela denuncia Você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se devorte Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papurreco E eu te mostrei no seu lugar E agora você se cresceu na militância E na minha na batalha Você quis folgar Ô parceira Você tá ligada Que eu mando a rima Arrefeia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção Bê no quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Eu não vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando Tô mal da putaria Mas deixa que não pinte Tua cabeça Eu vou arrancar Eu só vou te explicar Uma parada prada Você não entendeu Agora rimando Não tem a voz Você é só de voz Você é um branco E rima na cultura Mas a gente não vai fazer você ter um preto igual nós Ooooooh Mano Pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Só tá ligado Que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago o Hexa pra nós Você vai perder Já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você é MC É minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pelo minha foto nem minha lota Porque eu boto minha verdade Pai É melhor você não confundir as palavras Você tá ligado Que eu me toca o terror Você não é o Neymar Na pastão do time Você tem que entender Que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado Que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade Que eles escolheram Se você não gostar É só você se concorrer Eu não sei o que você está atacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Mas você tinha perigo Mano Você pode atravessar a rede Que no mesmo jato Eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual Do homem Que isso passa Meu olho é bem subado Mas você tá ligado Que é o arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu olho vem com tudo subaceado Você vê Você tá travado E tá ligado Que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não marca o ponto Se atravessar ele Você tá na plateia Eu acabei da plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E o meu tempo entendeu Porque o seu verso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o seu total É Você acha da hora Jutar bola pra fora do estádio No mínimo você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de penalti Você não é o Neymar Você não passa Que seu é elano Chuva Lá pra cima Tá ligado Mate a nave E depois que você chuta Aparece o meme Da bola caindo Lá na vila do Chaves Lá na vila do Chaves Matar o chaveado Você não entendeu Porque você é meu inimigo Fazer parte de penalti Igual a Alexandre Baco E no final de tudo O titio tá muito contigo Mas você não Você não entendeu Você tentou bater de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa Que tá cavando a guerra minha Faz favor parceiro Você tá ligado Tinha pra não te pegar pra louco Quer falar do titel Tipo de jogador Me odeia Fala muito Joga pouco O titio tá ligado Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um conversado O que foi o Batatinha? Tá triste Tá assustando O que foi o Batatinha? O que foi o Batatinha? A fome é satagana Mas eu faço meu papel Eu já gostei do grito Do parceiro lá do céu Então nem vou ligar Com o MC na minha frente Se o Meneiro tá no like Ele vive eternamente Mas eu sou a batalha Eu vou ativificar O MEC até travou Eu vim pra destravar Esse é o Léo Aqui é sem problema Ô Léo, não adianta Você não tem química nessa arena É verdade Hoje o seu ciclo se encerra Porque o Léo é sante Viu, arte da guerra Toma no cu Porque sua rima é em ferra Mineiro acima do céu WM abaixo da terra É o que você vai fazer Te matando e continuando Só por lazer Um salve pro Ferreira E um salve pro Mineiro Hoje você tá ferrado Porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro Pode parar, não aliado Mas siga aqui mandando Meu verso improvisado Tô embaixo da terra O verso não enguiça Cuidado onde você pisa Eu virei areia movediça Então melhor ficar esperto Eu sou a banda de água O capto no deserto Você pode ser a areia movediça Eu não me afogo nesse mundo Eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça Eu tô sem malícia Pego o microfone e grito Foda-se a polícia É sobre o deserto Encontrei o oásis E a paz do meu exército É o hip hop E essas bases É verdade que quem tem promessa Não morre Protestar com o medo é fácil Mas você morre Agora eu vou falar Que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso Na frente do batalhão Na frente do batalhão Eu morro aliado Ninguém que eu faça isso Pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo O MC que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência Se é fragança Eu sou a extensa Eu sou a resistência Mas não falo que eu sou isso Só pra trocar de olhar Eles sentem meu compromisso Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou